O ganho, eu tô juntando pra ver se dá pra pagar o aluguel. Esta fala muito me agrada. Sr. Barriga, o senhor veio cobrar o aluguel? Não, exato. Vem cobrar o aluguel e não queira saber o prazer que me dá saber que o senhor já tem dinheiro. Bom, sim, eu juntei um pouquinho, mas quanto lhe devo? Isso é fácil. São 50 mil cruzeiros por mês, 14 meses de aluguel, 700 mil cruzeiros. Puxa, eu já consegui juntar uma graninha, né? Mas eu acho que é melhor juntar tudo e dar tudo no ano que vem. No ano que vem? Mas escuta. É, quer dizer, é que... No final do ano? Sabe o que é? Puxa, Sr. Fortuna, o senhor com sua barriga... O que disse? O senhor barriga, o senhor com a sua fortuna... Espere, espere, não fale mais nada. Eu me contento com qualquer coisa que você tiver, mesmo que tenha conseguido juntar muito pouco. Seria capaz de me arrancar 15 pacotes? Foi só o que conseguiu juntar? Bom, 10, porque 5 eu já dei pra Cruz Vermelha. A que horas? Você fica quieto. Será que só você trabalha pra eles? Não, mas então por que não tem uma cruzinha dessas aí? Não, 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 Chavinho. Eu tô pra ajudar. E não pra mostrar que ajudei. Se tem uma coisa que eu não suporto é a hipocrisia. E eu acho bom você pagar o aluguel, senão eu vou à justiça e põe todas as suas coisas na rua. Ou eu não me chamo barriga. Não, 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 por favor, Sr. Barriga. Não, não, não pode fazer isso. Insensível. Puxa vida. E agora, onde é que eu vou arrumar esse dinheiro? Uma ajuda pra Cruz Vermelha. E como vou saber se você não vai roubar o dinheiro? Porque acontece que eu não sou nenhum roubão. E depois não dá pra tirar o dinheiro daqui. Ah, então você já fez a prova. Mas é claro, e por mais que eu... Mas eu não queria roubar o dinheiro. Acontece que um senhor me deu uma nota de cinco e queria...